E aí, mazita! Sai do celular! Que susto, Kaique! O que você tá fazendo aqui? Ah, eu tava com saudade de você e a mãe falou que você tava aqui. Não sabia como é que você tá. Lá vem. Um tempão você aparece por aqui e de repente parece cheio de sorrisos na cara. Nossa, olha como é que você é comigo. Cheio de pedras? Não. Nem saber realmente como é que você tá. Tô com saudade sobre o que você passou de ano. Parabéns, meu amor. Deixa eu te falar uma coisa. Eu sou do bafafá que rolou lá do fã clube. Parece que rolou uma grana. E conta isso aí. Sabia. Sabia que não se tratava de visita familiar. Saudade de mim. Deixa de ser só um sucaíque. Eu não sou suas minas, não. Não, não sou só. Irmãzinha, é o seguinte. Eu só tenho você com quem contar. Sério. Eu fiz umas fotos e eu tô precisando pagar um fotógrafo aí. Sabe? Eu arrumando essa grana eu consigo resolver umas paradas e aí fica tudo certo. Como assim resolver umas paradas? Ah, já sei. Tá gastando dinheiro com um videobook ainda, né? Insistindo nessa vida de modelo. Vive duro, Kaique. O que não arranja um emprego? Olha pra minha cara. Que videobook o quê? Agora o negócio é outro. O negócio é o seguinte, ó. Eu preciso de umas 800 pratas pra resolver essa parada. 800 pratas. Só tenho você pra me ajudar. Você tá louco, Kaique? Se está acompanhando as notícias, já deve ter percebido a queimação de filme que foi essa história de camisas autografadas. Dessa vez não tenho como te ajudar. Ah, que pena, minha irmãzinha. Que pena. Eu achei que você pudesse me ajudar, né? Porque justamente essa dívida que seu irmão está é pra pagar esse paparazzo aqui, ó. Olha as fotos. Eu achei que a minha querida irmãzinha ia querer voltar a ser, né, a cunhadinha da maior digital influencer. Se me dissessem, eu não acreditaria. Pois é. Vocês retaram há quanto tempo? Olha, isso não importa, tá? O negócio é o seguinte. Olha pra mim. Agora eu preciso que você vá e consiga essa grana pra mim, porque eu preciso resolver isso. Estão me cobrando. Vai. Eu não tô acreditando. Nem eu. Vou ver o que eu consigo fazer por você. Eu sei que você vai conseguir. Te amo, tá? Dá um beijo no seu irmão. Vai, vai, vai. Ah, e vê se não é pronta de novo com ela, hein? Tá, tá. Eu preciso dessa grana, hein? Muito bem, estamos de volta. Depois deste breve comercial, vamos dar sequência aqui com a entrevista. Esse garoto prodígio, né? O Nero Bisnetto contando tudo pra gente, tudo que aconteceu nos bastidores do programa que ele apresentava com o seu primo, o Naldo Bisnetto, né? Conta pra gente, Nero. É de verdade que você não suportava mais apresentar o Clipe Maníacos? Aproveita, Nero Bisnetto. Pode soltar o verbo. Olha, primeiramente, eu gostaria de agradecer o espaço e o convite pra participar do seu programa. Mas eu gostaria de esclarecer que não houve briga entre mim e meu primo, só mal entendidos mesmo. Como não? O Brasil inteiro viu e ouviu vocês dois batendo boca quando ainda subiu os créditos do programa. Olha, quem acompanha o Clipe Maníacos sabe como o Naldo e eu nos tratamos, com muito humor e espontaneidade. Hoje, nós éramos como dois personagens. Mas o programa acabou mesmo, sem chance de inovar a parceria? Por enquanto, não. Nós estamos com objetivos diferentes, muito tempo trabalhando juntos. E aí eu decidi seguir um novo estilo de apresentação. Ah, então vai mesmo ter um programa só pra você. Vai ser de clipes musicais? No momento, eu não posso dar muitas informações a respeito, mas eu posso adiantar que vai ser bem diferente de tudo que já viram antes. E vai ser pelo Web Studios? Surgiram boatos que iriam apresentar um reality show. Logo, logo, todos ficarão sabendo. Só posso adiantar que vem coisa boa por aí. Muito bem! Esse é o Nero Bisneto, apresentador, digital influencer, crítico de clipes musicais, empresário, tomando as rédeas de sua própria carreira. Pois é, daqui a pouquinho ele decide se embrenhar na carreira de cantor. E vocês que estão curtindo a Playmix aqui poderão, evidentemente, conferir tudinho, em todos os lances, de todos os ângulos. É só baixar o nosso aplicativo Playmix no seu celular e ficar por dentro de todas as novidades e os melhores hits. Aperte o play! E na era digital Influenciar a grande massa sem me boicotar Em que momento o sucesso passa Pra nessa hora eu postar Milhares de haters te seguindo Tem tantos likes pra cima, vou dar Um novo spoiler vem surgindo Assim que se conectar Influenciar a drogueira Influenciar a drogueira Não deixe elas perceberem que somos nós. Relaxa. Mais camufladas que já estamos, não é? Ai, eu adoro vir aqui na estética. Parece nossa segunda casa. Ai, que bom que vocês se sentem bem quando vêm aqui. Eu tô curiosa pra eu saber com a mesma coloração que a Sophie vai fazer. Eu também tô super curiosa. Dói? Muito tranquila. Hoje você vai fazer micro pigmentação na boca. Onde os seus lábios terão cor e definição sem perder a naturalidade. Muita praticidade com o seu dia a dia, hein? Mana, melhor coisa. Pra você que não para de ter compromisso. Claro. E a duração é em média de dois anos. Demais. Eu acho que eu vou querer fazer aqueles alantar aqui de sítios. Filha, pega lá aquele novo catálogo de procedimentos estéticos pra elas verem, por favor. Claro, mamãe. Aqui está. Dê uma olhada. Pra você de cara, indiquerem o tratamento de alheiras. Parece que você não dorme a meses. Ah, seja delicada. É, eu amo a MC Sophie. Ah, mamãe. Tudo faria da mesma permuta. Digo, tudo do mesmo sangue. Desculpa. Quem é MC Sophie? Não sou muito fã de funk. É, né? A gente gosta mais de Beethoven, Chopin, essas coisas assim. Vem cá. Eu acho que eu conheço vocês de algum lugar. Em Brancãozão. Temos que ir para o curso de arte. Beijo, mamãe. Tchau. Beijo. 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 Isso é hora de chegar? Um monte de coisa para resolver? E as bonitas estavam onde, hein? Eu estava resolvendo uns probleminhas comigo. Agora, vocês estão vindo ou indo para alguma festa? Eu é que te pergunto. Onde você vai toda arrumada assim, uma hora dessas? Todas vocês, no caso. Olha, eu sempre andei bem arrumada. Já a Pietra, quanto tempo não uso vestido novo? O que você está insinuando aí, hein, garota? Nem vou dar tempo para responder esse absurdo que você está pensando. Está faltando dinheiro no caixa, ó. Ó, e não é pouca coisa não, tá? Que horror. Você tem que dar uma ajuda de custo para a gente. Foi combinado. Não dá para ficarmos dedicando a vida por esse fã-clube só no amor. Eu só acho que a gente deve conferir esse dinheiro tintim por tintim. Pagar o que deve e dividir o restante por igual. Que restante? Não ouviu ela falar que está faltando. Espera. Agora, deixa eu ver o que esse chato desse Davidson quer. Está me mandando áudio aqui. Pietra, eu estou tentando ligar e não consigo. A gente precisa resolver essa questão das camisetas onde eu falo as vendidas em nome da Juju. Eu vou passar aí na sede do Juju Forever e até já. Eu não sei onde está com a cabeça que eu fui aceitar esse convite. Meu Deus. Calma, calma. Você está agitada. Respira. Toma esse camarotezinho natural. Respira. Você está nervosa. É normal, você é nervosismo. Essa ansiedade antes da sua estreia com uma apresentadora. Não tem nada de mais. Você cuida dos nossos roteiros. Nossas reportagens passam pela sua edição. Você vai tirar de letra. Não é tão simples assim. Aqui em frente às câmeras as coisas mudam completamente de figura. É ao vivo. Eu não vou ter essa desenvoltura do Nero. Ser sua escada. Esquece a paranoia de ser minha escada e apresento o que estiver escrito no Telepromp. Pronto? Você precisa me ajudar a recuperar a audiência. Olha só. Não me cobra essa responsabilidade porque ninguém manda você ser tão chato. Tá, tá. Mas ninguém precisa saber. Olha pra lá. Pra onde? Pra lá. Aqui? Assim? Tá. Bom dia, meus queridos. Está lá no ar pela Web Studios mais um Clip Max. Hoje, trazendo uma novidade que vai transformar esse programa ainda mais atraente, eu diria. Nossa nova apresentadora, Ariella Rios. Muito bom dia, pessoal. Então, pra quem não me conhece, eu sou Ariella Rios. E pra quem já me conhece, também. Brincadeirinha. Olha, eu queria dizer que eu tô muito feliz por estar aqui durante as manhãs apresentando os clipes mais bombados das redes sociais. Já vou logo adiantando que eu sou fã de carteirinha da Selena Gomez e da Taylor Swift. Então, quem quiser saber mais sobre essa galera, colhe em mim. É, chegou trazendo muitas novidades essa apresentadora. Daqui a uma semana, ninguém mais vai lembrar daquele meu primo fujão, Nero Bisneto. É, imagina. Nero Bisneto é o querido. Beijo, Nero. Então, gente. No meu programa de estreia, nós vamos falar sobre os estilistas mais bombados que vêm se destacando no mundo da moda. Sabe aquela roupa que você adora copiar dos clipes da Bey? Então, eu vou passar tudo em primeira mão. Essa nem eu sabia. Clip Medics tá só começando. Vem! Ai, que tempo fala. A gente precisou postar várias notícias no Bug News. E temos que ficar aqui, assistindo essas aulas extra de arte. Não vou ser valerina. Ser repórter e surfista. E hoje me daria para resolver as news na garagem lá de casa. O meu tio Tarifora. E os pais de vocês também. Minha avó que fez reclamar das nossas fotos. Professor Mendonça. Terminamos a nossa apresentação. Podemos saltar? Professor Mendonça, terminamos a apresentação. Bravo! 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 Espero que vocês entendem que será o próximo. Ahn? Não é justo. Não é justo estar buscando as notícias. Nós fazemos todos os trabalhos, todas as apresentações e ainda somos obrigadas a fazer aulas extras. Não, 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 não. Vocês, dois em sala, faltaram demasiado. Não me recordo de ver os outros de vocês aqui na sala. Os pais de vocês falam que estão na casa para vir para a classe. Por suposto que aconteceu algo de errado. Se tem algo errado, temos que descobrir de fato. Você tem que descobrir algo. É sobre esses cinco. Que quase nunca aparecem. Faltam nas aulas de dança, nas aulas de pintura, nas aulas de canto e não ajudam nada nos trabalhos em grupo. Agora, por exemplo, fazer as apresentações deles. Eu só estou fazendo esse curso porque a minha tia, a dona da escola, pediu para ter algum menino incentivando outros meninos a fazerem a aula de valendo. Não faça questão dessa bolsa. Pode me reprovar. Dicas e ticas. Estou indo ao longe, nem mais. Se não parar com isso, todos serão nervosos para a doce. Não importa se é pagante ou se tem bolsa. O que importa é que devem fazer os desistidos. José Enrique, Chico, dá-lhe o celular. Dá-lhe. Que tico-tico o quê, professor? Tico-tico aqui no Brasil é passarinho. Não faça questão de aprender espanhol. Me libera e querem-me embora. Dá-lhe. Dá-lhe o celular agora. Dá-lhe, José Enrique. Ou então chamarei do Mário do Tia para lhe dar o coletivo. Ouve o celular agora vergonha. Ouve o senhor a prova de retira. Agora. Ou eu espalho para todo mundo que o senhor não tem controle com essa autunididade. Que fazem o que querem em sua aula. Concordo. Ou todo mundo dança. Ou todo mundo até o professor dança com as nossas reclamações. Como é que vai ser? Estou acreditando nisso. Nunca em toda a história de México vi uma história desse jeito. Os brasileiros são seres a ser estudados. Todos terão que apresentar os desistidos. Entenderam? Dá-lhe, dá-lhe o celular agora. Vamos! Vamos, meu querido. Que vergonha, tá, Isabelle? Que vergonha. Ficar de recuperação no curso de artes não faz mais nada da vida. Ela veio de São Paulo só para isso. Se ainda fosse matemática, física, tudo bem, né? Ou mesmo eu falo para a senhorita Lidiane. A mãe dela não cobra as coisas, sabe? Sou eu mesma que tenho que me preocupar. Agora uma coisa eu não entendi. Que tanto de falta é essa se todos os dias eu te trago para esse curso? Aquele professor mexicano é louco, vó. Ele fica doendo durante a aula. Eu já sou uma das mais aplicadas. Só voltei quando fiquei doente. Elas são terríveis, Théo. Eu imagino como deve ser difícil para você trabalhar durante o dia, muitas vezes à noite. E não poder acompanhar o desenvolvimento da sobrinha, né? Então eu estava pensando, já que elas são tão amigas, nós somos vizinhos e eu adoro te ajudar nessa missão de educar. E por que se a gente, na verdade, nós não nos aproximássemos mais? Como assim nos aproximássemos mais? Eu te agradeço muitíssimo, mas é que a mãe da Isabelle já vem mês que vem buscar ela. Vai levá-la de volta para São Paulo. Ah, mas ela gosta tanto de morar no Rio de Janeiro. Não, e segundo me falaram, a mãe dela não dá muita atenção para ela, não. Então eu pensei que, de repente, você precisasse, assim, de uma companheira para domar essa ferrinha. Não precisa se preocupar, Dona Lucila. O meu tio dá conta de cuidar de mim, sim. E a minha mãe só anda muito ocupada. E se for para ele como companheira, é melhor que se dirigir o Hebe. Que ele goste. Não, você que é chato. Isabelle, Isabelle, venha aqui agora pedir desculpa para ela, Isabelle. Desculpa que eu preciso trabalhar, tá? Desculpa. Isabelle! Ué, mas eu falei algo demais? Sempre, né, vó? Lidiane, eu não acho não. Vambora, Lidiane. Ah, que coisa, não acho que falei nada demais. A gente vai ter que descobrir onde é que esses cinco bombeis no horário da aula. Eu ouvi umas conversas estranhas deles, falando que amanhã eles tinham que se reunir para atualizar um tal log. Com certeza, gente, quando é alguma coisa grave. Pois está decidido. Amanhã, nós vamos atrás deles. Desvendamos esse mistério de uma vez por todas. Pelo visto, o encontro é na casa do tio da Isabelle. Eu sei lá, eu só sei que ele mora na rua ao lado. Ah, que rato, né? Tá me saindo uma bela detetive. Tô ficando até com medo de você. Espera só até amanhã. Como vocês sabem, essa ideia de vender as camisas autografadas que a Juju doou a vocês tá rendendo várias fofocas nos sites e revistas, não é? É. É. E como eu sou a ponte entre o fã-clube e a produção dos programas dela, eu vim a passar o que elas decidiram uma vez que vocês não foram à reunião que solicitaram, não é mesmo? É que nós estávamos muito ocupadas resolvendo coisas do fã-clube, Davidson. Provavelmente ocupadas, gastando dinheiro que arrecadaram, difamando a Juju. Não, nós jamais iríamos difamar a Juju. Nós amamos ela. Estamos aproveitando esse deslize para lançarem um monte de fake news. Fake news ou não, a produção decidiu que a melhor maneira de acabar com essa disse-me-disse é destinar essa verba restante a uma instituição de caridade. Assim, limpamos a barra da nossa blogueira, vocês não perdem direção do fã-clube e não terminam de gastar essa verba com futilidades. O que acham? Não é bem assim. Não gastamos com futilidades. Temos contas a pagar. É diferente. Contas do fã-clube oficial, como você me dividiu isso. Pois é isso. Como se recusam a acabar com esse mal-entendido que causaram, vou ter que dizer à perla que vocês preferiram se desligar da artista para acima que é mais de escândalos. Não, não queremos abandonar o fã-clube. Tem que haver outra solução. Vendemos vários produtos patenteados pela Juju e já repassamos os preços para vocês. Ah, tá certo. Já vou postar no meu blog, Volat Backstage. Descrições interessadas à nova presidência do Juju Forever. Não, espera. Não precisa. Nós vamos doar todo o dinheiro arrecadado para a instituição. Maravilha. Eu vou fazer isso hoje mesmo. Eu faço a doação em nome do fã-clube. Ela grava um vídeo e todo mundo se limpa após essa burrada que vocês causaram. E quanto vocês arrecadaram? Ah, o inseto me pôr! Oi, gente! Sabe onde eu estou? Aqui na Casa de Cores do Jardim Botânico. Eu estou fotografando para essa marca que eu sou apaixonada. Em breve vocês vão poder conferir tudinho na revista Chic Fashion em todas as bancas. Ai, você está ficando no máximo, amiga. Cada look mais linda do que o outro. Eu acho que você deveria deletar esse seu story, Juju. Por que eu deveria deletar, Théo? O que eu falei demais? Você acabou de dizer aí onde você está fotografando. Eu te falei, isso é perigoso. De certo, você passou aí até o endereço, a localização. Ai, que exagero, Théo. Meu Deus. Acho que não tem nada demais falar onde ela está. Essa casa é super segura. Quem vai entrar aqui para fazer algum mal? E outra, você não é o segurança dela? Não tem que estar ligado? É, exatamente por isso que eu estou alertando sobre os perigos, né? Até ao menos. Faz parte do meu trabalho divulgar a roupa que eu estou usando, a locação onde eu estou. É normal, eu sou uma pessoa pública, tá bom? Então, por favor, eu não posso viver com medo. Concordo plenamente, amiga. Se você fica nessa neura de posto ou não poste, daqui a pouco nem sai mais de casa. Seu público te adora. Todos querem se inspirar na musa do Linda sem ser vulgar. Só mais alguns cliques e a gente já volta para o Web Studios. Meu camarada, desculpa a demora. Eu corri o máximo que eu pude. Tentei arrumar até dinheiro emprestado com a minha irmã daquela grana que a gente tinha combinado. Só que umas coisas tão complicadas, cara. O negócio é o seguinte, quer ir? O seu prazo acabou, cara. Não, não tem como mais esperar. Você já ultrapassou todos os limites. O teu prazo de validade está vencido, irmão. Pô, eu estou tentando ser bacana contigo, mas você só quer ver a nós, ver a nós, ver a nós, vosso reino, nada. O serviço que você me pediu, eu fiz e fiz muito bem feito. Eu sei, eu sei. Inclusive, parabéns. Parabéns pelo seu trabalho. Você está fazendo um ótimo serviço. Só que é o seguinte, meu brother. Eu te disse, eu tenho uma grana pesada para receber isso, só que não saiu para mim. É, não saiu ainda. Preciso ter um pouquinho mais de paciência. Mais de paciência? É. Mais paciência. É impossível. É impossível. Eu estou precisando da grana. Vamos fazer o seguinte, ou o dinheiro do serviço, ou o carro como segurança. Do contrário, eu conto tudo para a blogueira sobre a sua armação. É isso, meu querido. Pode pegar a chave do meu carro, não. Ô, meu irmão, volta aqui. Olho de peixe. Eu não estou acreditando. Como é que a Juju deu uma chance para esse traste do Kaique? E ainda se encontra com ele disfarçada em local público. Disfarçada. Por mais que a gente dê conselhos, parece que ela adora se envolver em escândalo. E onde é que estão aquelas duas? Não aparecem nunca. Bom, coloque o cinto. Quem está no volante aqui gosta de adrenalina. Eu venho substituir o Van Diesel. Toca para o Web Studios, Papalegos. Pode deixar. Como é que o Kaique foi capaz de armar essa situação para cima de mim? Eu fui tirar a satisfação com ele sobre as ameaças que eu estava sofrendo e ele me roubou um beijo ainda. Com certeza ele pagou alguém para fotografar vocês, amiga. O Kaique, ele não dá um ponto sem nós. Eu te falei que tinha alguém fotografando naquele restaurante que vocês estavam conversando. Não falei? Tá, agora você é o dono da razão. Você é o sabe-tudo. O senhor é vidente, né? Quem sabe? Eu não sei se ele é vidente, mas... Tem um carro seguindo este e a gente saiu das casas das cores. Eu vou tentar desfixitar ele. Ai, meu Deus do céu. Mais essa agora? Ai, meu Deus do céu. É, eles estão vindo para cima de nossa cultura. Eu vou ter que acelerar. Segura aí. Será que é uma tentativa de sequestro? Estão chegando perto. Mas é que acelerar, hein? Segura. Será que conseguimos desfixitá-los? Acho que nos perderam de vista, graças a Deus. Ah, moleque! Melhor que Velozes e Curiosos vão ter que me contratar, hein? Fuga implacável. Vocês estão bem? A gente conseguiu despistá-los. Acho que você deveria dar mais ouvidos ao que eu falo. Pela segurança de todos. Gente, me desculpa. Eu prometo que eu vou tomar mais cuidado nas minhas redes sociais. Olha só. E aí E aí E aí